Pessoal, nós vamos ter um dia intenso hoje, nós vamos começar o perdão de manhã, depois nós vamos fazer um rebirth de DNA, mais à tarde, gratidão, blast walk e outras coisinhas aí, já é coração, manda mais, isso aí, manda mais, então aqui nós temos um novo amigo, que parece que nós conhecemos há anos, o Márcio provou para nós mais uma vez que o universo dá mais do mesmo, que você pede, o que você pede, cocria, até lamentar funciona, eu vou apresentar ele, ele é do Oregon Club, Club de São Paulo, eu vou contar calma, eu moro em São Paulo, então Márcio, fique à vontade, a casa é sua, obrigado, valeu, gente, obrigado, Márcio, vou deixar aqui, filmando, será que vai dar certo? Vou deixar aqui, alguém vai ser meu apoio aqui, está filmando? Tá, tá, então você me ajuda aí, eu vou ter que circular, se eu quiser, 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 se eu quiser. tudo certo? Muito obrigado, se eu quiser, vou contar uma história, bom pessoal, primeiro é um prazer imenso, eu sou o Márcio altado, .com.br, e minha dica é de palestrante, viu? É, eu já tenho que entender o site, é o site palestrante. é um prazer imenso e como o Leandro falou é uma sincronicidade porque eu vim para Botucatu eu tenho amigo em Botucatu vim aqui para Piracicaba para fazer origami no Sesc a gente fez ontem foi muito legal e hoje vai ter origami gigante com papel de 2 metros 10 e meia da manhã sabe o que surou aquele pássaro? quem sabe fazer? eu quero aprender opa, ah, obrigado e muita gente fala assim eu sei fazer, só que 2 metros é diferente é bem divertido depois a gente vai fazer luminárias e quando eu vim para cá, eu falei já vou vir para cá para Piracicaba seria legal ver alguém que trabalha com treinamento porque eu já estou aqui mesmo aproveito e faço essa dinâmica que eu vou fazer com vocês e aí ontem eu ia para o estacionamento que é no elevador aí eu pensei que eu levou errado aí eu passei e vi o banner eu sei que a forma que eu coloquei o banner daqui para fora então, para quem não acredita eu gosto muito daquela frase que é não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual somos seres espirituais vivendo uma experiência humana Deus vai lá e fala assim vai para lá que está na hora de vocês se encontrarem e aí na conversa que a gente teve hoje eu falei pronto vou levar ele para São Paulo a gente já está juntos aí na vida espiritual há outros anos e a gente vai começar a fazer uma das melhores aulas de origami que eu não recebo mais nós quem tem alguma crença limitante lógico que agora ontem já quebrou um monte de crença limitante mas tem muita gente que às vezes fala alguma coisa em relação a dobrar papel que acha que não sabe quem tem um pouquinho dessa crença limitante vem com a mão e fala assim ah, eu não sei irá de uma mão então, não preciso falar porque estamos super treinador porque é aquela palavra sopésimo não leva o jeito é proibido aqui eu ainda não sei o que fazer e esse aqui é um dos mais tranquilos tá bom? então o origami contra o clã que é o propósito de levar para o Estado de saúde para o mundo e o Ikigai para quem não conhece é uma filosofia japonesa que segundo o japonês é a razão de viver segundo o japonês o ocidente fez uma mandala porque a gente gosta de ter que explicar as coisas até que ficou bonitinha porque quer dizer ali o que você ama fazer e você faz bem é sua paixão no meu caso o origami o que você ama fazer e o mundo precisa é sua missão no meu caso é uma educação mais engajadora como essa que ele vai fazer agora o que o mundo precisa e você paga para fazer a sua vocação eu faço palestras desde 2009 já palestrei ao lado do Gil de Ardelli da Marta Gabriel mas eu só fui ganhar a primeira palestra paga em 2015 e o que você faz bem e você paga para fazer é a sua profissão eu não sei quem tem filhos na idade de fazer vestibular essas coisas alguém tem filho assim nessa idade para emprego a gente continua com essa matrix de achar que fazer vestibular e ter uma carreira é um sucesso eu me formei em engenharia elétrica e achava que essa seria minha profissão e quando você junta tudo aí você tem o seu Ikigai quando você trabalha com o Igami faz palestra entrega o que você precisa você tem o Ikigai e é uma jornada já vou avisando tem gente que eu falo do Ikigai semana seguinte o pessoal fala encontrei meu Ikigai eu falei caramba foi rápido porque para você estar aqui hoje foi uma semana melhorada foi uma jornada e eu gosto de dizer que se mostrar isso para os japoneses eles vão dizer assim o que é isso aí porque eu vou contar de onde eu sou eu sou da Bahia são japoneses baiano que morou no Iraque dois anos quando eu era criança e aí eu faço origami e aí se fizer uma mandala da alegria do baiano não dá para explicar então eu digo que na minha concepção Ikigai é você fazer o que deve ser feito todo dia com cuidado de gentileza até ela voltar porque quando a gente faz tudo com atenção e foco de repente você começa a encontrar o leão na vida você começa a acontecer as coisas porque Deus olha e fala agora você está preparado para fazer os encontros e agora a gente vai fazer o coração ali eu peguei né caramba é que geralmente eu uso um papel que vem escrito coração olha só aula de origami primeiro você junta as pontas aí que está o segredo origami não é dobrar é juntar as pontas como na vida você junta primeiras coisas importantes e depois você levemente com gentileza você vai dando aquela dobradinha sem dobrar sabe você tem uma mesa vocês podem pôr na mesa assim e tal facilita e aí quando você percebe que dá para dobrar você percebe que você pode soltar aqui e já dobra ok aí você fez uma diagonal aí você abre já tem uma diagonal feita sabe faz a outra diagonal faz a mesma coisa deixa eu agradecer o Leandro pela oportunidade Deus o universo conspira mesmo aí você tem duas diagonais agora e tem um centro sabe então você vai pegar uma das pontas e levar para o centro aí você vai ter uma figura tipo um diamante que nem um diamante que o Leandro está ajudando vocês a descobrirem dentro de vocês sabe essa outra ponta agora de baixo você vai levar até o topo seguindo a linha central aí você poderia fazer né também não agora está agora tem essa figura e essa parte maior é a base vou chamar ela de base tem uma linha central e aqui no meio você tem um pontinho que a gente vai fazer onde a gente vai dobrar a gente vai vir nessa linha central aqui eu vou encostar essa linha tá mas onde que eu dobro você tem que dobrar nesse pontinho aqui aqui é o meio da base ele vai se encontrar aqui no meio da linha central certo nessa hora o amiguinho que fez olha para o lado e se precisar ajuda por exemplo aqui se você dobrar o outro lado e ele ficar com esse jeitinho assim é porque deu certo aqui a gente olha para o amiguinho do lado se o amiguinho fez você está de ajuda para ele tem que se encontrar no meio tem que nem uma porta assim vai mostrando aí só para eu ver quem puder cuidar do lado ali o que é bacana nessa dinâmica você pode fazer para mil pessoas e nessa hora quando a empresa principalmente porque a empresa é um ambiente super legal todo mundo se ajuda não é assim nas empresas não é estava ali na telemônica na viva é todo mundo amigo só que não nessa hora tem umas risadinhas aí eu falo assim gente tem gente que acha tem gente que acha que pedir ajuda é fraqueza e tem gente que acha que é legal tirar o sarro do amigo que não sabe fazer então nessa hora é a hora que a gente vai ajudar e agora esse coração ele tem um probleminha está pronto? aí está ajudando está vendo? conseguiram? está vendo? já está ajudando ali deu certo? aí encontrou? aqui a orelhinha ficou menor não tem problema está um pouquinho menor não tem problema o que é legal no origami como tudo na vida é assim não tem o melhor não tem o olhar para o lado e falar o seu ficou melhor que o meu porque o nosso filho sempre é mais bonito bonito então esse é o nosso filhinho agora e o que é que é interessante agora esse coração ele está meio estressado meio com raiva meio triste e né Leandro essa coisa de ficar com raiva a culpa é dos outros não é? a culpa é dos outros não é os outros dele estressado magoado não é do outro culpa é? só que não as emoções são só um termômetro para dizer que assim nossa se eu estou ficando com raiva de alguém eu estou só sendo ela só está sendo espelho então algo que eu preciso melhorar então a gente vai dobrar essas quatro pontinhas vira agora para vocês esse lado e quando dobrar vocês vão dar um presente para todos nós aí Leandro vai ter que ficar uma musiquinha também que é dobrar e falar aquilo que você quer melhorar eu vou começar dando um exemplo gentileza Márcio você é tão gentil eu falo é só que lá em casa quando o bicho pega eu tenho que ir lá quase o Márcio gentil e ir atrás dele só a gente sabe que a gente precisa melhorar então dobra as pontinhas só pontinhas assim quatro pontinhas e vai falando para compartilhar com a gente só pontinha assim mas vai falando em voz alta o que é que vocês precisam melhorar batidão batidão fala pontinha fala uma coisa que você precisa melhorar paciência paciência o que mais? oi? oi? profissional o que mais? confiança confiança coragem coragem calma calma humor humor e você? o que você precisa melhorar? para compartilhar com a gente calma muito bem falta dois pontinhas daqui dois de cima tem um que o Leandro falou que vocês vão trabalhar perdão perdão muito bem gente agora melhorou não melhorou o coração? melhorou só vou contar uma história para vocês ainda não acabou a dinâmica por quê? porque na vida as pessoas vão embora sem a gente agradecer a elas ou sem a gente perdoar elas em janeiro de 2021 meu pai e minha mãe meu pai pegou o covid ficou dois meses mas graças a Deus se recuperou eles moram na Bahia eu falei que se chama o fone baiano e aí a gente percebe nesse momento o quanto a gente precisa se reconectar e agradecer e segundo as constelações familiares que a gente a maioria das pessoas tem alguma coisa com os pais com a mãe reclama se meu pai e minha mãe tivessem feito desse jeito teria sido melhor só que segundo as constelações familiares a gente só precisa agradecer a uma coisa que os nossos pais nos deram que foi a vida e quando a gente faz isso a gente perdoa a gente se reconecta e aí cada um de vocês nesse momento o eu, o Leandro todos nós temos alguém que a gente quer agradecer quer perdoar mas ainda não fez então vou dar um spoiler vocês podem depois durante o curso que eu já segui uns spoilers vocês vão escrever uma carta de gratidão e perdão ou os dois para essa pessoa que você já está há certos anos às vezes esperando e ela está te esperando e aí vocês vão escolher se fazendo do jeito fácil que é chegar lá né coloca lá ela abre e pega a tartinha né quem já fez isso? já fez né isso é o jeito fácil né deixa eu sair correndo ou vocês fazem do jeito que o Leandro está ensinando vocês que é o poder infinito que é vocês marcam horário e falam olhando nos olhos da pessoa e para encerrar esse momento eu agradeço muito Leandro pela oportunidade uma frase ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é só mais como isso e tem uma pessoa que não tem coragem tem criatividade e tem um poder infinito que aquela criança está dentro de cada um de nós e o origami nos conecta a nossa criança interior então vou falar passa mais um só passa uma mão aí então gente gratidão a vocês todos obrigado viu mostra o coração aí agora mostra o coração aí ae ae muito bem ae ae gratidão a minha família aqui meus filhos minha esposa e gratidão valeu ae 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 Obrigado.